E aí, mani? E aquela mina ali? Tem linguiça, cê acredita? Essa novinha é esquisita, ela tem linguiça Olha o que ela faz, fica sarrando nas amigas Essa novinha é esquisita, ela tem linguiça Olha o que ela faz, fica sarrando nas amigas Olha o que ela faz, fica sarrando nas amigas Ela luta jiu-jitsu, não mexe com ela não Cuidado com o irmão dela, que ele é machão Olha a explosão Quando ela bate na cara do irmão Quando ela rala o pião no chão Quando ela sarra e solta o bufão Quando ela para pra solta o mijão Quando ela bate na cara do irmão Quando ela rala o pião no chão Quando ela para pra solta o mijão Essa novinha é esquisita, ela tem linguiça Olha o que ela faz, fica sarrando nas amigas Essa novinha é esquisita, ela tem linguiça Olha o que ela faz, fica sarrando nas amigas Olha o que ela faz, fica sarrando nas amigas Ela luta jiu-jitsu, não mexe com ela não Cuidado com o irmão dela, que ele é machão Olha a explosão Quando ela bate na cara do irmão Quando ela rala o pião no chão Quando ela sarra e solta o bufão Quando ela para pra solta o mijão Jão, 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 jão Quando ela rala o pião no chão Quando ela sarra e solta o bufão Quando ela para pra solta o mijão Jão, 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 jão Jão, 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 jão Eu, 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 eu